Dois suspeitos de serem os principais fornecedores de drogas para traficantes de Sorocaba e Votorantim foram apresentados nesta sexta-feira pela Polícia Civil. Fornecedor, aquele que abastece as bocas de fumo. Essa ação da Polícia Civil faz parte da Operação Malibu, que tem combatido o tráfico ali na região constantemente. Pode pôr na quadrada aí, Sal. Essa é a segunda fase da Operação Malibu, que começou há pouco mais de um mês. A Polícia Civil garantiu a prisão em Mato Grosso do Sul de duas pessoas, que seriam representantes de traficantes do Paraguai aqui no Brasil. Foram presos José Carlos da Rocha e também Cleverson Daniel Godoy Balmer. Os dois não resistiram à prisão. Os dois indivíduos foram presos em Ponta Porã e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foram prisões bastante tranquilas, não houve nenhuma espécie de resistência, até porque eles mesmos deixaram claro que realmente não tinham a mínima noção que poderiam ser presos aqui por policiais do Estado de São Paulo. Na primeira etapa, nove pessoas foram presas. A quadrilha comprava grandes quantidades de entorpecentes vindas de fora do país. De acordo com a polícia, essa quadrilha era responsável pela distribuição de entorpecentes não só em Sorocaba, mas também em toda a região. As investigações mostraram que um dos líderes, Júlio Marcos Poppes, que já foi preso na primeira fase da operação, usava uma ambulância do SAMU para o tráfico de entorpecentes. Nós tivemos até algumas informações, no sentido que eles movimentavam 50 quilos, até mais de drogas por semana, para a cidade de Votorantim, até a zona norte aqui de Sorocaba. Consequentemente, foi desbaratinada a organização. Cada um vai responder pela sua participação aí dentro do grupo. Quatro pessoas ainda estão foragidas. Hoje, todos com prisão preventiva. A gente consegue dar por finalizada a operação, não aguardo apenas de cumprimento das prisões dos foragidos. E realmente é um golpe quanto o tráfico de drogas é na região nossa. A gente consegue dar por finalizada a operação dos foragidos. A gente consegue dar por finalizada a operação dos foragidos. A gente consegue dar por finalizada a operação dos foragidos.